Pois é, Diogão, esteve lá o Cid Ribeiro também com o Virso Duque, né? E olha mais um acidente naquele semáforo novo, né? Tinha uma rotatória, né, Diogão? Agora, né, e fecharam, agora abriram com o semáforo, não é? Pois é, o acidente na esquina da Avenida Tiradentes com o deputado Nilson Ribas na entrada do Jardim Bancários, Zona Oeste. Ali, como eu disse, tinha uma rotatória, fecharam. Abriu novamente com o semáforo, onde vem acontecendo, gente, vários acidentes, viu? E um ônibus da aviação Garcia, uma Honda Bis, o ônibus conduzido pela motorista Arlete Aparecida Donda, estava na canaleta do coletivo, sentido centro, quando a motociclista teve uma Honda Bis. A Jéssica de Souza Juliano, 28 anos, ela queria entrar na deputada do Nilson Ribas, viu, João? Entendi. Veio o ônibus pela canaleta, né? Ih, rapaz do céu, o ônibus chegou a passar por cima da moto. Ah, mas é lógico. A menina caiu do lado, por pouco não passa por cima dela. E uma jovem grávida, inclusive, que estava no interior do coletivo, a passageira do ônibus, a Cláudia Raquel de Souza Guerra, 19 anos, grávida, também foi atendida. Muita gente tem reclamado, Diogo, desse trajeto agora, desse novo percurso ali, onde foi colocado o semáforo. Tem que tomar muito cuidado.